Um casal foi preso em Suzano, na região metropolitana, suspeito de manter um abatedouro de cães. Segundo a polícia, a carne era vendida para a comunidade oriental, inclusive aqui na capital. Uma borracharia servia de fachada na frente da casa para esconder o matadouro. Depois de mortos, os restos dos animais eram incinerados no local. No freezer, a polícia encontrou 70 quilos de carne. Segundo os investigadores, o dono da casa contou que pegava qualquer animal na rua. Alguns eram mantidos no quintal, esperando pela encomenda. O casal, que foi preso em flagrante quando fazia uma entrega, deve ser levado para a Delegacia de Saúde Pública de São Paulo. Esse casal vai responder por formação de quadrilha e crime contra o meio ambiente. A polícia diz que a maior parte das encomendas vinha de restaurantes coreanos do Bom Retiro. Na Coreia é normal comer carne de cachorro. Mais do que rotina, é até considerada uma iguaria, uma comida fina. Mas aqui no Brasil, a lei proíbe matar e comer cachorros e gatos.